E aí pessoal, tudo bem com vocês? Só para eu começar um vídeo aqui pessoal Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer com vocês Um react aqui no canal Pessoal, esse react é tipo um vídeo Que eu fiz Em 2017, que é um canal antigo Que eu fiz ano passado Pessoal, espero que vocês gostem Então se vocês gostaram Deixa logo o seu daqui, tudo bem? Então é isso, bora pro vídeo Pessoal, eu tenho uma lista aqui de De vídeos que eu gosto aqui Então eu tenho um canal aqui que é Paula Games Eu vou Não tem nem banner no canal Aqui E eu tô com 12 inscritos aqui Então vou colocar aqui o primeiro O primeiro vídeo Que eu fiz Aqui, meu primeiro vídeo Esse vídeo aqui Já tá com 80 visualizações Vou colocar aqui Pra vocês verem Tá carregando aqui Tá todo bugado aqui Tá começando aqui Pessoal, eu sei que eu vou falar Pessoal Pessoal Fale galera Se eu falar Fala alguém Não sei o que eu vou mostrar Mais de um vídeo aqui Pessoal Tava a gente ter uma ideia Porque Eu gravava no tablet E tablet é ruim de gravar Não dava Não dava, só dava no celular Não dava, só dava no celular Mãe Pessoal Pessoal Eu falei mais Porque eu não sabia falar direito Como vocês Ouviram aqui Então Eu não sabia aqui Foi o primeiro vídeo Eu vou pular tudo isso aqui Aqui Só vou mostrar aqui Só vou mostrar aqui rapidinho Foi publicado dia 28 de fevereiro de 2017 Uns dois anos atrás Agora Já estava em 2019 Agora dois anos atrás Não Fica calado Feio construindo uma casa nova Eu tenho pouco Pouco vídeo aqui Que é só Que é só doze Doze vídeos É Eu quero doze ou treze aqui Feio Survival Construindo a casa Nossa casa Galera Que que foi Eu falo aqui Tudo bom com vocês Eu só falava gritando No primeiro vídeo Eu falava Eu falava quieta Mas agora Eu falava gritando Mais um vídeo De Super Survival Eu estou aqui Com mais vídeos Meu primeiro vídeo De Minecraft Survival Esse aqui É o que os outros Não tem que não Eu acho Vamos pro jogo É Tem que sim Aqui Com três Visualizados Agora Vamos pro soco Galera Peraí Só Eu não gosto muito De Ter vídeo Vídeo longo Não Grava Num Gravador Mobige Mobige Tem Aqui Aqui não dava nem Até escutar A voz Da minha voz Aqui Vou sair daqui Ah Tem esse aqui Eu não estou Indo para o festival Da Bibi Tem 11 visualizações Oi gente Quero me ser muito Bem-vindos Aqui no canal Galera Tinha Eu nem sabia Como gravar No tablet Eu fiquei aqui No Gravar Porque eu não sabia Gravar No celular Nem O Salto Peraí Eu não tinha ido Porque Tava sem dinheiro E tava Eu tava Sem dinheiro E não fui Porque Falta de condições Nem me lembro Qual foi Aqui ó Para Desculpa Só Tava Vocês Verem Que Eu Eu Tinha Minhas skins Diferentes Aqui Então Eu sabia Muito bem Qual skin Usar Mas Pessoal Agora Eu tô Pensando Usar Outras Que Coberam Mais Mais Um Vídeo Aqui Com Vocês Tudo Bem E Traz Mais Vídeo Minecraft Porta De Dito E Assim Que And Esse Digo Seu Like Se Inscreva Em Baixo Tudo Bugado Aí Para O Vídeo Ou Tivesse Tudo Pausado Vídeo Vídeo Quarto Vídeo Deixa eu mostrar essa casa aí pra vocês, eu acho. Seu nome é muito, muito bem. Hum, deixa eu ver aqui então. Aqui, aqui. Deixa eu mostrar toda essa cidade que eu achei um negócio. Eu sinto falta dessa cidade aí. Mas aqui ainda tá abaixando, eu acho. Tem aqui, vertador e aqui, do valor. Bom, tchau. E aqui. Aqui é o acampamento, novo acampamento do mundo. Eu fazia séries pequenas, tipo, escurando muito pro mundo. Mundo, história, mundo da unidade, todos aqui. Essa pessoa vai, olha aqui, ó. Isso aqui, né? Isso aqui é diferente aqui. Só não vou fazer muito vídeo não, porque não tá sério não. Galera, deixa eu ver aqui, ó. Vê, que ato, pô. É, pessoal. Pessoal, é isso. Se vocês gostarem do vídeo, pessoal, primeiro eu vou fazer uma coisa. Eu tô agradecendo aí pelos 97 inscritos aí, que vocês tão me ajudando até aqui. E vou chegar sem inscritos de pressa, porque eu quero fazer uma coisa pra vocês e eu não sei o que. Comenta aí embaixo, tudo bem? Então é isso. Bem pra vocês, obrigada aí. Então, se inscreva no canal e também curte esse vídeo. Um beijo pra vocês e tchau!